Oi, oi, gente! Eu sou a Natália Emei e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, seguinte, o nosso vídeo de hoje é um vídeo muito, muito legal e a gente vai sair de carro e já está de madrugada. Mas já vou explicar tudo pra vocês. Mas antes, deixa muito, muito like, se inscreve aí no canal, que a gente tá arrumando a 200 mil inscritos e ativa o sininho de notificação. Pra quê, meu bem? Pra comer. Não, pra não ficarem por fora de nenhum vídeo. Ah, pra não ficarem por fora de nenhum vídeo. Isso. Galera, vocês estão vendo isso aqui, ó? É que o Brenner fez uma surpresa pra mim. E ela amou. Eu amei. Eu amei, meu bem. Eu acho esperso. Não, eu amei, eu amei. Olha isso, galera. Pétalas de rosas. A gente já bagunçou, eu já pisei aqui sem querer. Pétalas de flores e rosas. E aqui, tadinho, tava tudo arrumado, mas tinha chocolates, ganhei vestido de novo. Olha que linda essa rosa. Eu amo rosa, gente. Inclusive, esse vídeo vai sair ainda no canal dele, tá? É... Mas depois vocês assistem, que jurei, eu amei demais. Só que acabou, gente, que aconteceu um pequeno imprevisto. Eles tinham feito uma reserva em um restaurante e a gente se atrasou. E aí não deu pra ir hoje. Mas também tá tudo bem, né, meu bem? Mais ou menos, né? Outro dia a gente... O restaurante era mó... Outro dia a gente vai... Olha o que que tá fazendo. Guarda esse chinelo no pé. Guardar no pé? Guardar no pé. Mas ele não vai estar sendo guardado, ele vai estar sendo utilizado. Você entendeu. Aqui, outro dia a gente vai no restaurante... Fazer o quê, né? Vai ter que ser. Então agora a gente vai ter que apelar pro drive-thru. Isso mesmo. E galera, eu tô começando a gravar esse vlog aqui pra vocês porque... Eu não gosto de sair de madrugada porque eu acho meio bizarro. Tipo, de madrugada fica acontecendo umas coisas meio estranhas. Mas hoje, já que a gente tá indo no drive-thru... Quantas horas, meu bem? Duas e quarenta e sete agora. Exatamente, galera. É duas e quarenta e sete. O Brenner tava gravando um vídeo agora pra ele. Então por isso que a gente tá indo tão tarde assim. A minha maquiagem já saiu toda do dia. Mas eu decidi que eu... Eu ia fazer pra esse vídeo, eu queria refazer. Mas eu decidi que eu nem vou porque eu tô tão cansada. Falei, ai gente, vai assim mesmo. Vocês já estão acostumados, né? Mas é isso, galera. A gente tá indo de madrugada no drive-thru. E, véi, eu não sei. E se aparecer uma coisa bizarra? A gente corre. A gente corre. Vai, logista. Você gosta de afrontar as coisas bizarras. Você tem que parar. Ah, mas é porque às vezes é bizarro, mas precisa ser afrontado. Ah, mas... Pra parar de ser bizarro. Sei bem. Então, vambora, meu bem. Agora? Agora. Tá me carregando no celular. Você carrega no carro. Galera, a gente tá descendo aqui e eu tô levando, raspando no chão, uma coberta. O Brenner tá me ajeitando aqui. Mas é porque tá, tipo, muito frio, meu bem. Não sei como você vai aguentar. Ele tá sem blusa. É, fica melhor, mas mesmo assim. A gente vai ter que abrir o vidro pra pedir no drive-thru, né? Então eu tô indo equipada. Galera, já entramos no carro. Eu liguei aqui a luz pra ficar, tipo, um pouco menos pior a iluminação. Porque eu sei que já não vai dar as boas, né? Mas, por enquanto, tá tranquilo, gente. Juro, tá bem tranquilo e a rua tá bem deserta, na verdade. Acabamos de chegar aqui no drive-thru e tem fila. Vocês acreditam? Mas também é porque é o único drive-thru que é 24 horas aqui. E é, tipo, é bem movimentado aonde a gente mora, né? Aqui agora... Até que, assim, não tá muito cheio. Não, tá pouquinho, olha só. Tá, tipo assim, tem uns carros, tá vendo? Mas, por aqui ser uma das... Aqui é uma das avenidas mais movimentadas de Belo Horizonte, né? Sim. Então, assim, tá tranquilo. Tem muita gente que volta de festa e passa no drive-thru pra comer um sanduíche. Mas que hoje é final de semana, sábado à noite. Sim, tem... Galera, sábado à noite não tem muita hora pra dormir, não, filho. É, mas já tá fluindo. Vocês tão vendo aí que já tá fluindo a fila e, amor... Você acha que tem chance de, sei lá, ter um palhaço assustador na hora... A pessoa que entregar um palhaço assustador? Ou eu tô viajando? O atendente ser um palhaço assustador. É isso que eu queria dizer. Ó, eu não sei, mas eu sei de uma história. Ai. De palhaço assustador no drive-thru. O que que aconteceu? É porque teve um dia que eu vim aqui, nesse drive-thru, comer, né? Um sanduíche e tudo mais. Eu vim, acho que tava o Enaldo também. A gente tava uma galerinha aí num carro pra comer. Isso aí já tem muito tempo. Já deve ter uns 3, 4 anos já. E aí, quando a gente chegou e pediu o nosso hambúrguer... A gente pediu e tudo mais e falou, pode ir pra próxima cabine. Quando a gente foi pra próxima cabine, tinha um palhaço bem do outro lado lá, assim... Em pé, na frente da rua, assim... Ah, você tá zoando. Sério. Aí, tipo assim, a gente até ficou, tipo assim, véi... O que que a gente faz? Vai pra trás? Não vai? Tinha carro atrás, não tinha como dar ré? Tem esse... Esse foi um vídeo? Não, foi uma coisa que aconteceu aleatoriamente. Aí, o cara simplesmente ficou, tipo... Ele ficou, tipo, uns 2 minutos parado olhando pra gente. Aí, a gente deu uma buzinadinha, assim... O cara foi, saiu e entrou dentro de um arbusto. Pô, entrou pro meio dos arbustos que tinha do lado. Ah, meu bem. E, tipo assim... A gente nunca mais esqueceu disso e, tipo assim... Desde aquele dia, a gente falou o seguinte... Evite ir no drive-thru essa hora da manhã. Tipo assim, umas 3 horas da manhã. Eram umas 2, 3 horas... Engraçado que tudo acontece 3 da manhã, né, velho? Mas é porque as coisas bizarras, elas deixam pra acontecer esse horário. É engraçado mesmo. Eu não sei se era alguém querendo zoar a gente, né? E aí, 3 horas da manhã, veio pro drive-thru assustar as pessoas do drive-thru 3 horas da manhã. Ou se era alguma outra coisa mais séria. Mas, eu sei que o lema é... Não vai no drive-thru 3 horas da manhã. A gente tá indo. Tá. Mas tenta não ir, entendeu? Ai, meu Deus. Essa história do Brennan, juro, eu tava muito tranquila, muito de boa. Essa história sua só serviu pra me deixar com medo. Não. Agora eu vou ficar olhando aqui pra ver se eu, sei lá... Eu posso só falar uma outra coisa? Essa história se passou exatamente nesse drive-thru. Ah, não, meu bem. Sério. É porque a gente gravava num prédio que fica ali atrás, no bairro ali atrás. Eu não acredito. Eu sei onde. É bem aqui perto que vocês gravavam. Sim. E por que a gente vai vir aqui nesse? Por que você escolheu? Porque é o único 24 horas. Ah. Não tem jeito. Tá vendo, galera? As coisas acontecem em esses lugares bizarros. Eu nunca teria um estabelecimento 24 horas. Por quê? Sei lá. Acontece um tanto de coisa bizarra de madrugada. Sei lá. Ah, mas aí você não ia ganhar mais dinheiro. É. Amor, vamos ficar com os vidros fechados, combinado? Tranca os vidros. Isso. E tranca as portas. E pelo menos aqui dentro do carro eu me sinto um pouco mais segura, entendeu? Vou ficar aqui de cobertinha e quando estiver chegando lá perto eu volto com vocês. Rapaceada, é o seguinte. A Natália acabou dormindo aqui. Olha só. Ela dormiu, mano. De coberta e tudo. A gente já tá quase chegando na hora de falar ali com a moça que escreve o pedido. Vou ver se eu dou um susto na Natália. Que ela foi dormir pensando no palhaço que eu falei, né? Na história do palhaço. Vamos ver se eu tomo um susto. Três. 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 Meus caras. Bom dia. Estamos quase pedindo nosso hambúrguer. Tô gravando pra você. Você tá toda escura. Não dá pra te ver. Ah, tomei um susto, véi. Um nó, galera. Ai, como é que sonho? Vamos ligar essa luz aqui, ó. Não, não chega, véi. Gente, juro. Eu arrependi um pouco. Não, não arrependeu, não. Eu deveria ter ficado dormindo. Eu tô com muito sono. Amor, o que é aquilo ali? Para. Tô brincando. Ali é onde? Não, não vi nada não. É uma brincadeira. Tô te trolou. Você tá cheio de graça, né? Vou te mostrar onde que o palhaço apareceu. Depois que a gente fizer esse pedido aqui, eu vou te mostrar onde que foi que ele apareceu. Tá. Eu quero duas batatas. Ah, sim, senhora. E um milkshake. Virei garçom. Não, virei garçom agora. Por favor, pede pra mim. Que susto, velho. É a moça falando. Dá pra ouvir daqui. Tá bem alto. É isso, galera. A gente vai pedir aqui. Ô, moça, aqui fica muito cheio de madrugada. Fica cheio? Fica. Aqui, próxima tarde. Obrigado. É, meu bem, pelo visto. É, galera. A moça falou que fica bem cheio aqui de madrugada. Então, é isso, né, gente? Por enquanto não aconteceu nada. Ainda bem. Eu nem quero que aconteça. Galera, chegamos em casa agora. Estou aqui com o meu lanche. Vou comer já. E, gente, ocorreu tudo muito bem. Até tô um pouco assustada. Só o Brenner contando essas histórias bizarras dele. Uai, verdade. Que eu não gostei muito, entendeu? Mas, fora isso, gente, foi tudo bem. Ocorreu tudo bem. Tá tudo tranquilo e de boa. A gente deixa aquela luzinha ali, ó, ligada. Pra deixar um ambientezinho gostoso. Gente, eu vou varrer essas pétalas ainda, tá? A gente tá ignorando elas, por enquanto. Luz, luz, luz. É, a gente tá saltando elas. Mas, galera, é isso. Antes de eu finalizar aqui, deixa muito, muito like. Se inscreve aí no canal e ative o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo que tá cada dia mais próximo da nossa grande viagem. É isso, gente. Deixa muito like, se inscreve aí no canal. Um beijo e tchau.